Uau! Olha isso! Tem muitos boas agora aqui na Big House! Tem tartaruga, tem barata, tem rato! Como aqui! Desde quando isso vem gente? A gente não pode mais nem se ligar no jogo que já vem um monte de bichinho! Eu tô ficando assustado! Eu acho que o professor criou esses monstros aqui no laboratório! Olha isso! Os ratinhos ainda conseguem pular! E a barata não! Poxa vida! Olha isso! Eu vou ter que dar hit nesses ratos! Porque eles são super malvados! Uau! Parece que eu eliminei as tartarugas! Ficou a última! Boa! Consegui também eliminar essa barata! Acho que tá tudo bem por aqui agora! Eita! Parece que elas caíram de cima da mesa e tão andando uma em cima das outras! Que engraçado! Eu me viro de um lado, me viro de um outro e cada vez tá aparecendo mais tartaruga! Como assim? Elas estão nascendo em todos os lugares! Mas são tão bonitinhas! Poxa vida! Elas tão me dando muitos hits! Acho que eu vou ter que tomar a decisão e derrotar! Derrotá-las de uma vez por todas! Um, dois, três, dois... Uau! Uau! Quase! Pronto! Consegui! Agora o melhor que eu faço é ir lá em cima pra ver se tá tudo bem! Eu espero que pelo menos o quarto pra eu dormir esteja limpo! Porque não é possível que tenha animais em todas as partes! E se não, eu vou ter que ir lá no laboratório lá embaixo pra ver o que o professor está aprontando por lá! Ele deve estar trabalhando junto com a abelha e criando muitos animais! Essa não! Eu cheguei aqui e agora também tem tartarugas azuis! Cada lugar da casa tem tartarugas de uma cor! Veja só! E por que será que sempre fica algumas tartarugas em cima? Será que elas são as chefonas? Será que elas que... Ai! Levei um hit! Essa não! Que menininhas más! Ih! Ela desceu! Eu acho que eu dei um hit! Olha que bonitinhas! Oh! Ai! Não! Essa não! Elas estão fazendo uma rodinha! Eu venci! Tem casco de tartaruga pra todo lado! Poxa vida! Eu nunca tinha visto algo assim! Eu acho que agora já deu pra mim! Essa não! Apareceu uma tão gigante que eu só consigo ver o pé dela! Será que se eu vou me refugiar? Ai! Eu não tô conseguindo ir na cama! Poxa! Olha o tamanho desse casco! Uuuu! Uuuu! Ela é enorme! Que isso! Gente! Olha o tamanho dessa tartaruga! Eu não consigo nem ver ela direito! Eu vou ter que sair daqui! Ela tá bugada lá! Olha isso! Pelo amor de Deus! Será que é porque eu derrotei as pequenininhas que a tartaruga chefona apareceu? Eu vou tentar ir lá na cama pra ver ela melhor! Uau! Assim eu consigo! Ainda bem que eu tenho esse poder de voar e consigo ver essa tartaruguinha de perto! Gente! Olha isso! Eu nunca tinha visto isso! Que tartaruga mais... Olha! Ela tá me vendo aqui no ar! Eu vou em cima da cama porque eu vou tentar ficar mais seguro! Na cama ela não deve me alcançar! Tartaruguinha! Quem é você? Você não consegue me pegar! Eita! Eu acho que hoje eu vou poder dormir sossegado! Porque eu vou ter uma tartaruga ninja de guardião da minha cama! E se você gostou e também quer ficar aqui comigo cuidando dessa tartaruga... Deixa muito like que eu vou trazer ela pra vocês! Um beijo!